Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal, eu sou a Verônica e hoje eu vou responder a tag morando fora do Brasil se você não sabe, eu moro aqui nos Estados Unidos há quase 3 anos, então eu achei legal trazer essa tag aqui pro canal é algo bem descontraído e eu tava afim de fazer um vídeo mais leve mas antes, eu percebi nas minhas estatísticas que a grande maioria que assiste meus vídeos não é inscrito, gente, é real então se você gosta desse assunto, Estados Unidos, vida fora, carreira nos Estados Unidos, como estudar aqui, etc, etc, etc se inscreve aqui no canal, ativa o sininho pra você saber quando que tem vídeo novo aqui no canal, mas já te adianto que é duas vezes por semana, terça e quinta e fortalece a amizade me seguindo lá no Instagram porque tem conteúdo diário lá também sobre os Estados Unidos, eu tenho certeza que você vai gostar mas vamos à tag, a primeira pergunta é nome e onde mora, meu nome é Verônica e como eu disse eu moro aqui nos Estados Unidos mora sozinha ou com a família? Eu moro com o meu marido, então eu moro com a minha família mora aí há quanto tempo? Meu Deus, acho que eu respondi tudo na introdução eu moro aqui há quase três anos, eu vim pra cá em janeiro de 2018, então dois anos e... oito meses quase três anos, meu Deus o tempo louco qual a sua idade? Eu tenho 28 anos, eu tô pra fazer 29, mas aviso que depois que eu fizer 30, todo ano eu terei 30 anos então nem adianta mais me perguntar como surgiu a ideia de morar no exterior? Então eu sempre quis, eu sempre quis fazer um intercâmbio ou morar um, dois anos fora, ou... enfim, sempre quis morar no exterior, nem que fosse só um, dois anos foi difícil conseguir o visto de residência? Então, eu moro aqui há dois anos e oito meses mas no meu primeiro ano eu era intercambista, eu tava com o visto J1 que no meu caso foi pro programa de au pair então aquele visto J1 pra conseguir foi tranquilo porque, né, você aplica pro programa de au pair e etc uma coisa meio que... straightforward, né, você tem um... você tem os passos pra seguir, você cumpre os passos, você ganha o visto e fica aqui o tempo que o visto determinar, dependendo do motivo que você tá com o J1 o de residência em si, que veio depois, que é o green card, eu apliquei pelo casamento então, assim, é um processo longo, burocrático, você tem que, né, entregar tudo que a imigração pede é um processo longo, mas é um processo simples, de certa forma, porque você tem ali o que você tem que fazer, né? Então, assim, eu não considero que foi difícil, porque a partir do momento que você casa com um cidadão você pode aplicar pra residência permanente aqui nos Estados Unidos mas é longo, então é cansativo e tal então, assim, depende do que você considera ser difícil Qual foi a pior situação que você passou aí? Então, eu passei por uma quimioterapia no passado e passar por uma quimio longe da família, dos amigos, é foda minha mãe veio há um tempo, ficou comigo dois meses e meio mas o meu tratamento durou o quê? sete... seis meses, mas aí... enfim sete meses, o rolê todo então foi bem desafiador não só por questão emocional, mas também as contas que veio, né que a gente não tava esperando, mas enfim, já foi, já passou mas foi, foi bem ponto durístico que você gosta e fale um pouco sobre ele eu não sei se a tag que é da cidade que eu moro ou do país, né do país, eu vou ser super clichê, mas eu vou falar a Disney eu amo a Disney, eu sou Disney freak eu tô aqui cheio de... de... colecionável do meu lado aqui, se você for nos outros vídeos, você vai ver um pouco deles então assim, vou ser super clichê, mas a Disney é meu lugar favorito do país mas em Seattle eu gosto muito que... é um ponto turístico super simples mas é a biblioteca da University of Washington, é a Susan's Library porque ela é igual àquele grande salão do Harry Potter então assim, eu acho super demais que é aqui pertinho mas aqui em Washington tem um outro lugar também que é Leavenworth que é lindo, é uma cidadezinha muito conta de fadas então assim, nossa, falei três, né então fica aí, um dos Estados Unidos que é meu favorito e dois do Washington State, né, que é o estado de Washington que é onde eu moro você fala a língua local? Acha que é importante aprender? falo e obviamente que eu acho eu tenho um vídeo aqui sobre fluência sobre intercâmbio sem inglês, sobre se vale a pena se é o pé sem inglês, enfim, vou deixar aqui no card dos vídeos, mas eu acho que o inglês hoje em dia, por ser a língua universal, ela é essencial até se você não mora aqui, tá no Brasil, quer arrumar um emprego o pessoal exige o inglês inclusive, se você tá querendo aprender inglês confere o curso que tá aqui embaixo no box de informação o curso online, curto, porque você consegue terminar em quatro meses barato, custa menos que um semestre numa escola de idiomas no Brasil você parcela, é online, mas tem uma aula por módulo com a professora tem um módulo sobre os exames de proficiência então assim, um curso muito bom, muito acessível e que eu surpreendico, então confere aqui embaixo se você estiver querendo aí aprender inglês mas eu acho muito importante se você tá indo morar em qualquer país que você aprenda a língua local porque tu tá no país deles, né? você tem que se comunicar, você futuramente vai ter que arrumar um emprego e etc, etc, etc então assim, pra mim, se você quer morar em outro país aprender o idioma local faz parte de todo o planejamento de imigração o que você pensa do país que você mora? eles recebem bens brasileiros? eu gosto muito daqui tem coisa ruim aqui? também tem, em um país é perfeito mas eu gosto muito das coisas boas que eu encontro aqui acho um país um pouco mais organizado o fato de você conseguir ter uma boa qualidade de vida sem necessariamente ganhar salários altíssimos é sensacional facilidade de dia a dia que... enfim mas tem muita coisa aqui que eu gosto principalmente a parte cultural eu quero ser atriz, eu gosto de teatro produção audiovisual e etc então aqui é um país que valoriza isso um pouco mais do que o Brasil agora, se eles recebem bem os brasileiros acredito que queiram saber essa questão de se existe algum preconceito com imigrante e tal eu não acho que exista nem uma preferência nem uma rejeição a brasileiros eu acho que os americanos que são xenofóbicos tem problema com qualquer imigrante e não necessariamente brasileiro, sabe? então se a pessoa não gosta de imigrante ela não vai gostar não porque você é brasileiro mas porque você é imigrante, entendeu? e se a pessoa for normal ela vai gostar de você por você ser brasileiro ou por você ser, sei lá, mexicano eu acho que essa coisa de receber bem imigrante vai ser muito em relação vai variar de estado para estado eu moro em Washington State que é muito mente aberta Califórnia costuma ser mente aberta também eu sei que a parte ali de Nova York e etc também recebe bem imigrante pelo menos pelo que eu escuto, né? nunca vivi lá mas tem alguns estados aqui que a galera é um pouco... tem uma mentalidade um pouco mais... antiga vamos usar esse termo um pouco mais antiga um pouco mais... enfim votaram no presidente atual então até para o bom entendedor meia palavra basta então faça sua pesquisa se você está pretendendo morar aqui você quer reduzir os riscos de sofrer algum preconceito de ser imigrante enfim faça sua pesquisa mas pelo que eu vejo esses estados que eu mencionei recebem bem imigrante no geral sente muita falta da família? sinto nossa, muito muito, muito, muito eu sei que se eu estivesse no Brasil eu não estaria morando aonde eles moram provavelmente eu estaria em outro estado então isso meio que me conforta um pouco em me sentir menos culpada de estar morando fora tão longe assim mas eu sinto muita falta sinto muita falta dos meus pais muita falta do meu irmão nossa, a gente é muito parceiro então faz muita falta o fato de não conseguir sei lá, passar um fim de semana ou não passar todos os feriados e festas que eu queria aniversários, enfim eu acho que é a parte que mais dói sabe? quando você pensa em morar fora quando você está morando fora é aquilo que você pesa na balança e mano tem que ter uma força grande para tu realmente parar e não vou continuar aqui porque é complicado eu queria muito poder trazer todo mundo botar na mala e trazer mas eles têm as vidas deles também então a gente fica no Skype a gente fica no Whatsapp a gente tenta tenta driblar a saudade porque se não bate a deprê legal de que produtos brasileiros você sente mais falta? olha, sentir falta eu não sinto pelo meu estilo de vida por exemplo esmalte aqui é uma merda e é caro só que eu sou uma pessoa que eu não faço muito a minha própria unha então acaba que eu não sinto falta por não usar piquini nossa comprar piquini nesse país não não tragam do Brasil só que eu não vou à praia eu moro em Washington aqui faz calor só dois meses e olha lá então assim é algo que eu não preciso mas tipo eu precisei comprar esse verão especificamente e eu desisti usei o meu do Brasil velho mesmo que não tava cabendo direito porque não dá cara não me recusa a comprar piquini nesse país a parte de roupa íntima né tipo sutiã até vai uma calcinha aqui pra comprar vai na mesma vibe do piquini sabe não é a mesma coisa não compro achei um site tirei que vende as calcinhas no jeito que eu gosto e compro lá porque aqui não rola simples assim mas o que eu sinto muito a falta que não é produto né mas o que eu sinto falta no meu dia a dia é a comida tem comidas do Brasil que eu simplesmente não acho aqui pra comprar que não tem parecido e que eu ainda não aprendi a fazer mas eu sou uma péssima cozinheira isso pode ser parcialmente minha culpa eu sei que tem lugares aqui nos Estados Unidos que tem uma comunidade brasileira maior e a galera tem padaria tem pizzaria enfim tudo brasileiro aqui no estado de Washington não é tão assim então eu tenho uma lançonete que eu mato a saudade de coxinho pão de queijo etc agora a pizza brasileira eu não consigo mais ver aqui pastel é algo que eu preciso aprender a fazer sonho de padaria que a minha saudade morre eu não acho aqui traquinas também é um negócio que eu não encontro pra comprar nesse país então assim a gente se adapta né quais são os seus planos pro futuro? pretende morar aí pra sempre? meus planos pro futuro estão em desenvolvimento eu aprendi nos últimos anos que a gente planeja vem a vida e faz a gente repanejar tudo mas os meus planos pro futuro são aqui até porque meu marido tá aqui então a gente tá construindo a nossa vida aqui então não faz muito sentido ir pra um outro país tô aí continuando minha jornada profissional tentando me achar tentando conciliar as coisas mas sim por aqui o que tem aí que você acha que deveria ser implantado no Brasil? rá vamos começar a lista então eu sou uma pessoa preguiçosa e o americano ele tem a preguiça com o meu estilo de vida então tem muitas coisinhas pequenininhas de dia a dia aqui que facilitam a vida que eu adoro e que faz falta no Brasil eu acho o banco drive-thru algo muito prático farmácia drive-thru também é algo muito prático então são duas coisas que facilitam aqui o pessoal funciona muito na base do drive-thru o pessoal tem preguiça de sair do carro e eu me incluo nessa eu gosto muito também do início do bacharel deles aqui assim eu tenho um pouco de problema com a estrutura do sistema é aquilo as muitas coisas que eu gosto eu não gosto é confuso eu posso fazer um vídeo só sobre isso mas falando do início do estudo de nível superior aqui que são os primeiros dois anos que eles podem realmente estudar de tudo um pouco antes de se decidir sabe isso é muito legal eu acho que ajuda a evitar a quantidade de gente que formou no bacharel no Brasil não gosta exatamente porque eles te vendem o pacote do diploma né mas que você tem aquele primeiro ano que você estuda várias coisas que não servem pra nada aqui essas coisas que não servem pra nada você escolhe então você obrigatoriamente tem que estudar humanas, ciências sociais e ciências naturais então você pode fazer sei lá uma aula de arqueologia você pode fazer uma aula de teatro você pode fazer uma aula de história você pode fazer uma aula de anatomia e por aí vai só pra experimentar entendeu então eu acho isso muito legal eles também tem várias carreiras iniciais que requerem poucos meses de estudo pra pessoa dar o primeiro passo né em algumas áreas tipo a gente tem o técnico de enfermagem no Brasil que é um curso curto que a pessoa faz mais rápido eles tem aqui pra várias áreas então a pessoa pode experimentar a área um pouco antes de se comprometer a fazer um bacharel enfim então tem muitas coisas na área educacional aqui americana que eu gosto e que eu acho que poderia ser implantado no Brasil o ensino médio deles com várias aulas artísticas é uma coisa que deveria ser implantado mas também existem muitas coisas aqui que eu não gosto no ensino então enfim as coisas que eu gosto poderiam ser implantadas ah cara no momento é isso se vocês tem interesse de um vídeo mais longo sobre isso deixa aqui embaixo próxima qual sugestão ou dica que você daria pra quem gostaria de viver nesse país primeiramente não venha ilegal eu sei que cada um sabe da sua vida que cada um tem uma realidade diferente mas gente já é difícil a transição de quem migra legalmente pra cá eu não consigo nem imaginar como que é pra quem não tem documento mas enfim essa seria a minha primeira dica a segunda dica seria aprenda o inglês tem curso aqui embaixo que eu indico confere lá e a terceira consulte um advogado de imigração americano pra ver quais são as suas chances como é que você conseguiria imigrar pra cá em qual perfil migratório que você se encaixa se você só quer morar aqui por um tempo e voltar eu indico o intercâmbio de au pair ou então você pode vir como estudante também passar um tempo aqui e depois você volta né estuda alguma coisa enfim então essas são as minhas dicas e última pergunta se você pudesse descrever em uma palavra a experiência que você está vivendo nesse país qual seria? adaptação eu falo as vezes aqui no canal que ser imigrante é uma eterna adaptação mas é realmente como eu tenho me sentido nesses últimos quase três anos porque é você tem que se adaptar você basicamente nasce de novo é documento novo é sei lá equivalência de diploma se achar profissionalmente ou então se posicionar no mercado da sua área aí é documento aí é visto aí renova visto renova a permissão disso apesar das culturas não serem tão diferentes e quando eu digo tão diferentes é porque assim pelo menos no meu ponto de vista uma cultura chinesa uma cultura indiana é super diferente da do Brasil a americana é diferente mas está ali na mesma vibe tá ligado? então assim mas mesmo assim tem diferenças culturais que você lida no dia a dia enfim você tem que aprender como o país funciona então é assim uma adaptação quando você acha que você já sabe como o país funciona você aprende algo novo então a adaptação ser imigrante acaba sendo por um bom tempo uma eterna adaptação mas vale a pena vale a pena e é isso nossa curti curti a tag espero que você tenha gostado se inscreve aqui no canal como eu falei me segue no instagram e é isso gente curte esse vídeo se você gostou e um beijo até a próxima e aí